Na quebrada, nós é tudo respeitado, maluqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for enrolar o cabo, vou morrer condenado, eu sou favela, eu sou lazer Por sorriso nas crianças, conquista a primeira dama, o mundão girou então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena, tiro o coelho da cartola, quero minha parte indola Quando no grau eu puxar, raspa a paque a merda, adrenalina é nossa inspiração É os garoto problema que faz por amor não pra chamar atenção Se liga aí irmão, salve salve DJ Will, tamo junto assim ó Seja no sol ou na chuva, seja na reta ou na curva, que Deus nos proteja quando eu acelerar Já vou cantando de cheiro, do lado de uma viatura, ninguém me segura quando no grau eu puxar Vai ver entre becos e vielas, seja asfalto ou na favela Faço por amor não pra te impressionar Na quebrada, nós é tudo respeitado, maloqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança, porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for enrolar o cabo, vou morrer condenado, eu sou favela, eu sou lazer Com o sorriso das criança, conquista a primeira dama, o mundão girou então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena, tiro o coelho da cartola, quero minha parte indola quando no grau eu puxar Raspa a placa é a merda, adrenalina é nossa inspiração É os garoto problema que faz por amor não pra chamar atenção Se liga aí irmão, salve salve DJ Will, tamo junto assim ó Seja no sol ou na chuva, seja na reta ou na curva Que Deus nos proteja quando eu acelerar Já vão cantando de giro, do lado de uma viatura Ninguém me segura quando no grau eu puxar É de becos e vinelas, seja asfalto ou na favela Faço por amor não pra te impressionar Esse é o papo do Escobarim, vai segurando Ha 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 ha